Bom dia, pessoal! Bom dia, pessoal aí do nosso Congresso de Segurança do Trabalho, nosso primeiro congresso da Universidade Cândido Mendes, um congresso que nasceu para falar de o Congresso de Segurança do Trabalho, um congresso que nasceu para disseminar a cultura prevencionista na nossa região. É um prazer recebê-los aqui em nossa instituição para falar de Segurança do Trabalho, né? Segurança do Trabalho que é uma paixão na minha vida desde 2009 e esse casamento tem dado certo, graças a Deus. Hoje estamos recebendo aqui o Wesley, o Wesley é coordenador de HSE lá da GNA e vai falar um pouquinho, um pouquinho para a gente sobre gestão de emergência, inclusive a gestão de emergência é uma das possibilidades da minha tese de doutorado na GNA, se o pessoal lá assim conceder a autorização, né? A ideia é fazer um trabalho de gestão de emergência lá, análise de emergência, na verdade. Então é um tema que muito me interessa e ouvir o Wesley falar hoje vai ser uma oportunidade grandiosa para mim. Wesley, seja bem-vindo em nossa instituição, é um prazer tê-lo conosco, tá? É muito gratificante poder levar a academia para perto do porto, tá? Um porto que algumas pessoas aqui de fora acham ou têm a falsa impressão que é um porto distante da realidade deles, mas nós pudemos perceber ontem na palestra da Cristina da Porto do Açú que vários alunos da Cândido Mendes estão sendo empregados no complexo portuário do Açú. Eu fui um deles, né? Eu trabalhei por dois anos no porto em prestadores de serviço, então eu sei que isso é uma realidade e que se você tiver capacitado, você consegue sim adentrar ali em alguma empresa do empreendimento. Seja bem-vindo, a casa é sua, tem uma excelente palestra e espero que você goste. Um abraço. Bom dia a todos. Primeiramente, eu queria agradecer, Diego, a oportunidade, né? De estar aqui apresentando esse tema, que é a vivência do meu dia a dia aqui na GNA. Agradecer a todos os presentes e a Universidade Cândido Mendes também pela oportunidade. Pois bem, a ideia aqui é a gente bater um papo, né? Na verdade, não é uma palestra. É uma palestra onde a gente vai ter uma conversa mesmo, apresentar um pouco da nossa experiência do dia a dia com relação à gestão de emergências. O que que a gente vivencia aqui, eu vou trazer algum exemplo prático de como a gente faz essa gestão de emergência aqui dentro da GNA e que a gente utiliza o sistema de comando de incidentes, tá? Então, como você já bem disse, Diego, meu nome é Wesley, Wesley Magalhães, eu sou formado em engenharia ambiental, em segurança de trabalho também, somos colegas, sou especialista em segurança de processo industrial e auditoria de pericina ambiental, né? Tenho treinamentos também do sistema de comando de incidentes 100, 200 e 300, né? Tenho aí, já trabalhei na CSN, na antiga NMPX, Eneva, né? E agora eu tô atuando como coordenador de HSE aqui na GNA há dois anos já. Então, tô mais ou menos há dez anos aí nessa área de sustentabilidade, né? E há dois anos praticamente trabalhando com uma parte de focado em gestão de emergências também aqui na GNA e utilizando esse sistema de comando de incidentes, tá? Então, eu gosto sempre quando eu vou fazer uma palestra pra gente alinhar as expectativas, né? É sempre importante quando a gente vai pra uma apresentação, quando a gente vai pra uma palestra, a gente tem expectativa do que que vai acontecer lá, né? Então, aqui não vai ser um monólogo, tá? Só eu falar, então, eu quero interação, o pessoal me pergunta, tiver dúvida, se eu souber, eu vou trazer, se eu não souber, eu posso pesquisar e depois trazer a informação. E também um treinamento pra especialista ou pra se tornar um especialista de ICS, né? A gente vai trazer aqui o que que hoje é feito dentro de gestão de emergência, na verdade, de conceitos básicos do que que é o ICS, né? Até como tem a sua aplicabilidade e se faz sentido ou não, tá? Então, é bem isso, apresentar dentro de um ramo de energia, né? A gestão de emergência utilizando o ICS e a curiosidade de vocês pra poder tá pesquisando, tá estudando, tem muito material rico, né? No final eu deixo algumas referências aqui com relação à gestão de incidentes por essa metodologia, que facilita bastante, tá? Pra começar, né? A gente traz aqui um conceito de emergência, né? Então, sempre tem... Ô Wesley! Oi, tá me vendo? É, tô. Tem horas que o seu áudio fica mais alto e tem hora que ele fica mais baixo, tá? Tá, deixa eu ajeitar ele aqui, então. Tá melhor agora? Tá, agora tá normal. Sim, tô te ouvindo. Então, vamos lá. Gestão de emergência, né? O conceito de emergência, né? Que é uma situação crítica fortuita que representa perigo à vida, ao meio ambiente, ao patrimônio, e ela pode gerar um dano, né? É, contínuo, que obriga uma imediata intervenção. Então, isso é um conceito que hoje está nas literaturas, que estão nos nomes, sobre o que é, de fato, uma emergência, tá? Isso é muito importante pra gente distinguir uma emergência de um incidente, tá? De um acidente. Como que a gente faz pra gerenciar uma emergência? Aí, eu trouxe aqui um exemplo, que a gente grita, a gente corre, a gente abaixa. Isso aqui, geralmente, a gente aprende nos treinamentos, né? De combate a incêndio, de brigadista voluntário da empresa. Quais são as ações que devem se fazer no caso de uma emergência e quais as ações que não se devem se fazer, né? Mas como que a gente consegue gerenciar uma emergência? Bem, uma emergência, basicamente, se você não tiver um plano de ação, né, um conceito, um estudo, uma avaliação de como gerenciar essa emergência, pode ser que você consiga, pode ser que você consiga com muita dificuldade, com facilidade, ou pode ser que você não consiga, tá? Então, por isso, é que as empresas aí, que eu trouxe um exemplo da GMA, ela elabora uma série de documentos para gestão de emergência. Aqui eu abri um portfólio vasto que a gente tem hoje aqui, todos esses são os documentos para fazer gestão de emergência dentro do empreendimento. Então, vai desde uma norma de emergência, um plano de emergência com óleo do mar, um procedimento de emergência para cada empreendimento que a gente tiver, então, um manual de contingência. Então, esses documentos, eles precisam estar muito bem escritos, de modo que, numa eventual emergência, as pessoas saibam o que fazer, saibam como fazer para poder conseguir atender essa emergência da melhor forma possível. E sim, mas, com base em que que se elabora esses planos de emergência, esses documentos de emergência? Nada, a gente sai do zero. Tudo, a gente tem hoje a experiência de mercado, outros processos semelhantes e de estudos de risco. Então, a análise de risco é um dos documentos que avalia quais os possíveis cenários de emergência, quais os possíveis cenários de risco que venham a ter e que a gente transforma em cenários acidentais e que acompanham esse plano de emergência. Hoje, é assim, isso é tão importante, porque não é só o processo industrial em si, é outros cenários acidentais que podem ocorrer, seja dentro de uma unidade industrial, seja dentro de uma unidade hospitalar, que podem ocorrer que precisam estar mapeados e precisam ter as ações do que fazer para poder ter-se uma resposta efetiva e condizente com aquele cenário levantado. Por exemplo, eu trago aqui um exemplo para vocês que no passado recente, nós não prevíamos, não eram todas as empresas que previam o caso de epidemia, pandemia, como a gente está tendo agora dentro dos planos de atendimento à emergência. Isso já começou a virar uma realidade, por quê? Isso gera um impacto com a empresa. Por exemplo, você hoje, na condição que a gente tem com relação ao coronavírus, se você tem um colaborador contaminado, ele pode passar por demais e esse cenário tem que estar mapeado do que fazer, como fazer, quais as ações táticas, quais as ações que a gente precisa tomar para poder evitar que esse cenário se agrave. Isso a gente vai falar um pouquinho mais na frente, também sobre o planejamento das ações de emergência. O plano de emergência é isso que eu estava falando agora. Geralmente, o planejamento desse plano, o plano de emergência, ele tem estratégico, tático e a tarefa. O que é o quê? O estratégico é o que fazer, o tático é como fazer e a tarefa é quem vai executar isso. Então, quais os recursos você precisa, quantas pessoas, quais os materiais, como fazer, o que fazer, qual é o cenário e o que eu preciso fazer. Tudo isso entra dentro do planejamento e que isso é a estrutura para se gerar um bom plano de emergência. Daí, a gente entra no conceito, dentro do assunto que a gente se propôs a falar hoje, gestão de emergência através do sistema de comando de incidentes, a gente entra no conceito de sistema. Então, sistema de comando de incidentes. Não é tão conhecido aqui no Brasil, a gente fala um pouquinho mais na frente sobre a origem, mas sistema é uma combinação de partes coordenadas para o resultado. Então, você tem que combinar várias coisas coordenadamente para você ter um resultado. Positivo, de preferência, com a finalidade de formar um conjunto, com o ordenamento de elementos interdependentes relacionados entre si e seu entorno. Então, o sistema é justamente isso. Comando. Comando é a ação e o efeito de impulsionar, designar, orientar e conduzir os recursos. Então, é um sistema que tem a combinação de várias partes e que vai ter um comando para poder orientar e conduzir todos os recursos ali envolvidos. Cabe aqui um parêntese que quando a gente fala de comando dentro do sistema de comando de incidente, e que muitas das vezes a gente vai ver essa sigla aqui, ICS, é porque é Incident Command System ou Sistema de Comando de Incidente, o comando dentro do sistema ele é muito claro e muito bem definido. É a figura do comandante do incidente. É ele que tem a maior autoridade na gestão de qualquer incidente que seja transcorrido dentro de um sistema de gestão de emergência que utiliza o ICS. Esse cara, não necessariamente, aí é importante ressaltar aqui até um dos assuntos que a gente traz dentro da empresa com relação ao comandante, nem sempre o comandante é o presidente da empresa. O comandante do incidente é aquele cara que vai tomar as decisões, lógico, alinhado com a diretoria e a presidência da empresa, mas é o que vai estar à frente do incidente. Ele que vai ter a autoridade sobre aquele evento, sobre aquele incidente. Então, o ICS é bastante democrático, o sistema de comando de incidente é bastante democrático em relação a isso. Você não tem a hierarquização funcional de uma companhia. Você tem as pessoas dentro do sistema de comando do incidente que são adaptadas para fazer aquilo, são capacitadas para fazer aquela função e, por exemplo, eu posso, dentro do sistema de comando do incidente, ser o chefe de uma sessão onde o meu supervisor imediato, o meu gerente imediato, seja subordinado a mim, sem nenhum problema. É porque eu estou capacitado para exercer aquela função e eu tenho, às vezes, mais habilidade do que ele para poder exercer aquela função. Esse é o grande lance do sistema de comando de incidente que a gente vai falar um pouquinho mais para frente também. O incidente é um evento que acontece de forma imprevisível, fortuita, né, com o potencial de causar interrupção, perda, emergência, crise. Então, aqui a gente tem emergência de novo. Emergência é o que pode acontecer, um incidente é um evento já que aconteceu e que acontece de forma imprevisível, tá? Isso é um conceito da norma 45. Está saindo fresquinha e agora. Então, como eu disse para vocês, o sistema de comando de incidente ou incidente de comando de sistema é um sistema internacional de gerenciamento de incidentes padronizado. Esse é o grande segredo desse sistema. Ele tem uma padronização. Ele permite adotar estruturas organizacionais integradas para suprir desde incidentes simples a incidentes complexos. De demandas de incidente único a múltiplos incidentes. E ele não depende do local que ocorre. Então, se você adota essa medida, essa metodologia, independente se ela acontecer na sua empresa, que às vezes é uma multinacional, está no Brasil ou está nos Estados Unidos, se você seguir essa padronização, ela é a mesma em todo o mundo. Lógico, ela, ao longo dos anos, ela vem sofrendo adaptações. E a gente fala aqui na origem do ICS. Então, o incidente de comando de sistema de comando de incidentes, ele é de origem americana. E ele surgiu nos Estados Unidos na década de 70. Ali, a região do estado da Califórnia tem muitos incidentes com incêndios florestais. Eles tinham uma dificuldade muito grande em controlar os incidentes, porque cada condado dos Estados Unidos tem condados atuáveis de uma forma diferente. Então, as autoridades dos municípios, os condados do próprio organismo dual, viram que era necessário formar uma equipe organizada para atender essas frentes de incidentes florestais. E daí, essa equipe identificou inúmeros problemas quando tinham que resolver, tinham que atender a um evento com várias jurisdições. Falta de estrutura de comando, claro. Então, um falava para fazer uma coisa e o outro falava para fazer outra coisa. Dificuldade de estabelecer prioridades justamente por não sentar e ter o mesmo objetivo. Falta de terminologia, falta de integração e padronização de comunicação, falta de planos e ordens. Não tinha um comandante, tinham vários comandantes, cada um no seu condado, cada um na sua jurisdição, e acabava tendo uma grande divergência no atendimento. E isso resultou, ao longo dos anos, em muitas perdas de pessoas. E isso ficou mais evidente no ano, no evento do Trade Center, no 11 de setembro. Onde teve, isso ficou muito claro, e o governo dos Estados Unidos estabeleceu que deveria se criar uma metodologia única para tudo os Estados Unidos. E foi daí que o CS se tornou cada vez mais forte. O Brasil, hoje, ele está muito forte em Santa Catarina, em São Paulo, no Rio de Janeiro, principalmente para a defesa civil e o corpo de bombeiros, e para o estado do Rio de Janeiro. E isso vem se tornando cada vez mais essencial essa integração entre os órgãos e as jurisdições, para poder todos ter a mesma linguagem em caso de um eventual incidente, uma eventual emergência, envolvendo várias jurisdições. Então, qual que é a função do sistema de comando de incidentes? Ele tem oito funções. Ele tem uma estrutura onde existem oito funções. E a principal delas, como eu disse, a gente trouxe no início ali, é com relação ao comandante do incidente. E o comandante do incidente, ele está dividido em mais sete áreas. Áreas de planejamento, sessão de planejamento, sessão de operações, sessão de logística, sessão de administrativo financeiro, e o staff do comando, que são aquelas pessoas que vão estar ligadas diretamente ao comandante para poder dar o apoio. Gente, mais na frente, também a gente vai trazer um ponto bastante importante, que é o quê? Toda... Por que o ICS é uma metodologia bastante funcional? porque toda essa questão dessa estrutura organizacional aqui, ela é modular. Ela consegue atender um evento de baixa complexidade ou um evento de alta complexidade, de acordo com a mobilização desse staff, que é determinado pelo comando do incidente, que determina quais são as funções que ele vai precisar naquela situação, realizar a mobilização para poder fazer a resposta a esse incidente. Quais são os princípios do ICS? A gente tem a terminologia comum, o alcance, a gente vai falar mais detalhadamente sobre cada um desses, o alcance de controle, organização modular, a comunicação integrada, do ICS. O plano de ação do incidente é a cadeia de comando, o comando unificado, as instalações padronizadas e o manejo integral de recursos. Todo mundo já viu essa situação. Hoje, a comunicação, a informação, ela precisa ser muito clara. Não só para eventos de gestão de emergência, só para gestão de emergência, está para tudo. aqui eu abro um parêntese, até eu trabalhei alguns anos, na época que eu estive na Ineva, com vigilância patrimonial. E aí, eu vivenciei justamente isso aqui. Eu tinha uma dificuldade muito grande em entender as linguagens de rádio, QPA, QAC. Então, eu andava com um papelzinho no bolso, da camisa, para poder saber o que significava cada Q daquele, que era a confirmação de alguma informação ou algum código que se referia a alguma atividade que a pessoa ia fazer. Então, isso é muito importante, a comunicação é muito importante, principalmente num cenário de emergência, onde cada minuto é precioso para poder resolver uma solução. que a gente vê essa unidade 1, temos um 1037, código 2. O que significa isso? Unidade 1, as águas estão subindo e precisamos de mais pessoas para colocar saco de alé. Então, esse era o grande lance que o governo dos Estados Unidos, lá atrás, na década de 70, a pessoa percebeu que cada unidade tinha o seu código e que não ajudava quando tinha que se responder a uma situação de emergência. uma das principais razões para o desenvolvimento do ICS, do SCI, foi a gente prover aos profissionais da área uma terminologia comum que assegurasse que a resposta de muitas agências pudesse ser rapidamente integrada. Então, todas as agências tinham os mesmos códigos, as mesmas funções, os mesmos recursos e não tinha comunicação com o código específico de cada unidade. não tem o código padrão. Então, eu trouxe aqui para vocês alguns exemplos que isso é da metodologia que significa quando você vê que você tem um evento, um incidente de alta complexidade e você precisa mobilizar a área de espera, você precisa mobilizar o posto de comando. Então, é isso que a metodologia pede. Esse é uma sinalização de área de espera, a SV é uma sinalização da área de espera em si, lá na área de espera, sinalização do posto de comando que é onde todo o comando vai ser reunido para poder tomar as ações, fazer o planejamento, fazer o acompanhamento da situação de emergência. alcance e controle. Um dos pontos muito importantes, se lembra que, se vocês se recordaram que a gente acabou de falar, foi cada unidade lá na década de 70, tinha o seu comandante e tinha centenas de pessoas. Então, a metodologia desenvolveu um sistema com um número limitado de pessoas que se reportam um líder, um supervisor, um coordenador e assim por diante, até o comandante. De modo que aquela pessoa seja responsável por levar as informações oficiais para aquelas pessoas que se reportam a ele e trazer as informações para poder reportar para a sua síndrome. E na metodologia ela estabelece muito claro uma regra de que tem que ter cada líder, cada responsável por uma unidade dessa tem que ter no mínimo três pessoas abaixo de uma x7 para também não ficar centenas de pessoas respondendo, trazendo informação para uma liderança que vai passar essa informação mais para frente de maneira oficial. Então, usualmente se usam cinco pessoas respondendo a um líder, a um supervisor. Eu vou voltar aqui para vocês sejam um exemplo que hoje nós temos aqui na GMA que mostra muito bem essa estrutura e a gente vai detalhar ainda mais na estrutura organizacional. Dentro do comando do incidente ele tem o seu staff de comando que são uma série de assessores que suportam ele com informações para poder responder ao incidente e abaixo do comandante também tem os chefes de sessões. Os chefes de sessões são tem adjuntos e líderes na sua equipe que reportam ele trazendo as informações sobre como é que está o planejamento como é que está a situação do ambiente como é que está esse é um exemplo já adiantando o próximo capítulo que a gente vai falar da linha da estrutura modular que foi desenhada para a linha ter uma unidade de gestão de recursos humanidade de gestão de situação humanidade de gestão de documentação trazendo todas essas informações para o chefe de planejamento que traz as informações para o comandante do incidente e dessa forma você segue a metodologia garantindo que o chefe de planejamento sendo responsável por essas pessoas vão trazer informações oficiais que vão estar disponíveis para os outros chefes também de planejamento e para o comandante do incidente para que seja tomada a decisão do que se fazer é importante ter esse limite a metodologia coloca esse limite para poder que o sistema funcione de maneira melhor eu antecipei a estrutura organizacional de CS ela tem uma dimensão que ela pode ser definida de acordo com o comandante do incidente assim achar seja necessário tá de ampla complexidade do incidente essa metodologia ela pode essa estrutura do sistema de comandante do incidente ela pode aumentar chegar a ser desse jeito ou ela pode ser muito simples aqui tem um exemplo claro disso um acidente com o carro bateu no poste né então você tem ali uma pessoa duas pessoas você vai precisar mobilizar uma ambulância né é o único recurso que você vai precisar muito claramente a estrutura do sistema de comando do incidente ela é muito simplificada agora você tem um desmoronamento de uma estrutura umas centenas dezenas de pessoas você vai precisar mobilizar centenas dezenas de ambulâncias então você vai precisar do recurso da estrutura um pouco maior porque provavelmente comandante do incidente vai precisar de ajuda do chefe da sessão de logística pra poder conseguir todas essas ambulâncias do chefe da sessão de planejamento pra poder alinhar a situação toda ver como que tá a situação da emergência e ver quais são os recursos necessários e garantir que vão ser retiradas as vítimas que precisam mais primeiro do que você tirar as vezes uma vítima que não tem toda necessidade de uma ambulância e utilizar o recurso além disso ele pode acionar os assessores porque vai precisar fazer isolamento de área vai precisar fazer acionar alguma autoridade pública vai precisar acionar o Ministério do Trabalho a Secretaria do Trabalho desculpa vai precisar acionar o Ministério Público vai precisar mandar informar algum dos financiadores da empresa do prédio então dessa forma a complexidade do incidente sendo maior você precisa de uma estrutura maior então a estrutura organizacional do ICS é baseada exatamente nisso na dimensão tipo e a complexidade do incidente ela dependendo da especificidade dos riscos e do ambiente onde foi causado um incidente eu participei de um treinamento com uma empresa que ministrou aqui na companhia para a gente e eles estavam participando diretamente da resposta à emergência em Mariana da barragem desculpa em Brumadinho da barragem da barragem que veio a colapsar e ter centenas de pessoas desaparecidas na morte de desaparecidas então é um evento com uma complexidade gigantesca então com certeza lá foi usada essa estrutura que desde assessor de comunicação assessor de ligação assessor de segurança de assessor patrimonial até todo que eu mostrei no slide anterior a sessão de logística a sessão de operação que basicamente é o time de resposta tática que está lá no campo executando chefe de planejamento e com um agravante que isso dura perdura até hoje ainda porque ainda tem buscas porque ainda tem talvez uma estrutura um pouco menor mas logo que se teve o evento a estrutura disponibilizada para essa para essa emergência para esse caso da barragem foi gigantesca ela tinha uma continuidade de 24 horas então você tinha que ter a transferência do comando a passagem das informações de um grupo para garantir a continuidade da resposta àquele incidente o processo de planejamento e estabelecimento dos objetivos isso depende da estrutura a estrutura depende disso para saber qual que vai ser o tamanho da estrutura se montar então mais um exemplo aqui é isso como eu disse em função do tempo em função do recurso você tem um tipo de complexidade que você vai ter que mobilizar todos os recursos e vai ter que definir a estrutura do sistema de comando de incidente para responder aquele incidente comunicação integrada comunicação gente é tudo ainda mais em uma situação de emergência se você tem um rádio em uma frequência diferente da outra equipe se você não tem sinal de internet não tem sinal que possa ser disponibilizado para a resposta à emergência isso acaba dificultando um pouco então um dos pontos que também a metodologia estabelece é que tem que se ter uma comunicação compatível com os cenários que você vai ter que responder então isso tem que estar compatível hoje é um pouco mais fácil quando você se fala aqui no porto aqui na situação de uma cidade desenvolvida diferente de quando você vai para uma cidade que você não tem muito recurso de um local que você não tem muito recurso os recursos são limitados e você precisa responder a um incidente você imagina a gente está passando por uma série de acredito que vocês têm acompanhado do incêndio no Pantanal acredito que seja difícil a comunicação via rádio via celular por conta de não ter muitas torres para aquele lado assim pelo que eu imagino né então e ter várias equipes atuando então é importante ter essa comunicação quando você estabelecer um plano de gestão de emergência né um plano de emergência que isso esteja muito claro que isso esteja muito bem definido lá para poder ter esse contato com os outros órgãos com as outras jurisdições que irão apoiar nessa resposta de emergência e o plano de ação de incidente trago de novo aqui aquele mesmo slide lá que a gente trouxe no início que é um plano de ação de incidente precisa ter esses elementos estratégicos esses elementos de planema ele tem que ser estratégico ele tem que ter a capacidade ele tem que ter a capacidade o que o como e quem o que vai ser feito como vai ser feito e quem vai fazer é muito importante para decidir e se ganhar tempo numa resposta de uma eventual emergência no plano de ação de emergência essa imagem figura muito bem isso porque você pode ter caminhos tortuosos ou caminhos mais simples para você atender a emergência isso vai depender se você fez bem o dever de casa de levantar fazer os cenários acidentais definir quais os recursos definir uma metodologia treinar as pessoas para poder ter uma resposta à emergência efetiva tá e dentro do sistema do incidente para esse plano de ação do incidente a gente fala muito sobre a questão do ciclo P SP1 exclusivamente porque ele tem um formato de um P mesmo tá então que vai desde a fase reativa a fase proativa né fase proativa que é de elaboração de planos procedimentos e recursos e a fase reativa é a resposta imediata né dentro do conceito do ICS a gente tem ICS 100 ICS 200 ICS 300 ICS 100 é toda a parte de introdução ao sistema de comando então a gente já descobre já fala sobre o ciclo IP já fala sobre fazer um plano de ação já fala sobre ter essa fase de o que que é o sistema de comando e quais as ações faz dentro do ICS 200 a gente já tem a fase de respostas iniciais então o ciclo ele entra mais a fundo saber qual é a função de cada um dentro daquelas caixinhas lá vermelha de operação azul de planejamento amarela de logística e a vertida financeira o que cada uma daquelas pessoas faz quais são as funções daquelas pessoas quais as responsabilidades daquelas pessoas quais as entregas esperadas por cada pessoa daquela então o ciclo ajuda bastante nisso porque aqui eu vou passar bem rapidamente aqui porque é um conceito bastante técnico e eu acho que aqui não é o objetivo eu acho que é mostrar que existe e saber que tem esse ciclo e por isso é dessa forma que o processo funciona é você tendo um incidente se notificou se teve uma resposta inicial se essa resposta inicial você faz um briefing do incidente traz todas as pessoas para a sala e fala o que aconteceu tem a reunião com o comando então é bem vem para uma sala mesmo comandando o incidente convoca as pessoas que ele acha que precisa muita estrutura hoje a gente está numa condição diferenciada e a gente aqui no engenheiro treinando tudo isso também grande parte dos colaboradores estão fazendo um parênteses aqui estão de home office então como a gente vai montar uma estrutura de comando de incidente nessa condição de pandemia então hoje a gente vem treinando fazer via igual a gente está fazendo aqui esse bate-papo via online então as pessoas criam uma sala virtual todas as pessoas entram nessa sala o comandante faz o acionamento via celular via e-mail via mensagem a pessoa entra nessa sala então a gente simula um evento a mobilização da equipe de da estrutura organizacional de resposta que a gente chama para poder fazer a resposta de um evento simulado e saber se as pessoas estão disponíveis se as pessoas estão treinadas se as pessoas sabem o que fazer quais os recursos a gente precisa porque tem uma função dentro do setor de planejamento dentro da sessão de planejamento que a gente chama de líder de situação é a pessoa que tem que ficar atualizando todos os acontecimentos como essa pessoa vai atualizar todos esses acontecimentos quando a gente está em uma sala claramente a gente bota no quadro e vai lá nove horas aconteceu isso nove dez aconteceu isso nove vinte mobilizei tal recurso nove vinte e cinco recurso está previsto para chegar a tal hora então isso a gente está transformando nesse ambiente virtual de modo que a gente consiga sim em caso de emergência sim em caso necessário fazer a resposta do incidente via online então foi só um parêntese voltando aqui então reunião da equipe de comando na sala seja na sala virtual reunião tática ou como fazer como que a gente vai fazer isso preparação da reunião de planejamento então cabe ressaltar aqui a metodologia ela tem uma série de formulários uma série de documentos assim em preenchido por cada caixinha daquela que a gente mostrou então na reunião de planejamento na reunião de preparação esses formulários eles tem que estar disponíveis para serem preenchidos porque ao final todo esse book compõe a resposta ao incidente e isso é muito importante a gente vai falando mais no final justamente para cumprir esses dez princípios é importante ter esses formulários é importante ter esse controle é um sistema de gestão do sistema de comando para poder cumprir todos aqueles princípios que a gente passou a levar no início que é uma terminologia uma comunicação efetiva aí a gente vai falar mais para frente de mobilização e desmobilização de recursos para garantir que o incidente vai ser atendido a gente vai usar os recursos necessários e vai devolver os recursos necessários e vai conseguir concluir a resposta a essa emergência cadeia de comando é uma linha ordenada de autoridade dentro da organização dentro do comando do incidente então o comandante passa as informações para o chefe da sessão de operação que passa para o pessoal de campo o comandante passa a informação para o chefe da sessão de operação e transmite as informações para o grupo que está dentro de sua responsabilidade é importante ter essa cadeia de comum para não chegar a informações distorcidas para não se tomar decisões equivocadas então isso também foi uma metodologia lembra lá na década de 70 cada um falava para um lado cada um era autoridade de um grupo totalmente separado cada um para um lado acabava que não conseguia responder a emergência justamente por conta disso falta da cadeia de comum e aí a gente entra aqui no comando unificado dentro dos incidentes eventos emergenciais onde a gente tem mais de uma autoridade precisa ter esse comando de comum unificado por exemplo voltando ao exemplo de Prumadinho lá participou a Vale lá participou o Ibama lá participou a Defesa Civil de Minas Gerais o Corpo de Bombeiro de Minas Gerais e outros corporações de bombeiro militar de outros estados que foram então se as informações forem totalmente divergentes vão estar tomando decisões vão estar fazendo ações equivocadas tendo em vista cada um ter uma informação então o sistema de comando unificado é justamente para isso olha eu sou independente se você é bombeiro do Rio de Janeiro ou bombeiro do estado de Minas Gerais se eu sou o comandante do incidente a decisão é essa você é o chefe da sessão de operações então a gente vai estar se alinhando mas eu sou o comandante do incidente independente se o comandante seja bombeiro se o comandante seja um diretor da Vale ou se o comandante seja um diretor ou um secretário do meio ambiente do estado de Minas Gerais ele tem a posição do comando do incidente ele alinha as decisões e ele toma as decisões que ele vai se fazer ok instalações e áreas padronizadas isso é muito importante porque para manter cada um a sua sinalização a gente mostrou lá em cima a questão de área de espera a questão de materiais é isso dentro do sistema de comando você tem as instalações e áreas padronizadas posto de comando área de espera todos esses recursos estão mapeados lá ele tem uma sinalização e você aciona caso necessário de acordo com o seu cenário acidental o seu cenário emergencial você definindo o seu plano de emergência se você vai ter ou não aquilo ali e essa vai ser a metodologia que você vai utilizar para poder demarcar os seus locais as suas áreas e instalações padronizadas de acordo com o sistema para quem para as empresas que adotem o sistema de comando de incidentes aqui alguns exemplos posto de comando base para avançar e aqui eu trouxe esse slide na parte de mobilização desmovilização que é um manejo de recursos que ele chama lá dentro dos princípios que é um dos principais pontos que você lembra sobre o comando de incidente você observa que eram os principais pontos falhos que tinha às vezes você desprendia uma certa quantidade gigantesca de recurso e não conseguia atender a emergência de maneira adequada ou não conseguia porque você não tinha uma organização ligava eu quero dois caminhos de bombeiro para cá outra pessoa pedia dois caminhos de autobomba tanque para outro lugar então qual é a prioridade aonde que está já usou não usou o posto de comando centraliza essas informações e passa através das suas sessões de operações o recurso as informações necessárias fazer os alinhamentos e o planejamento objetivo de resposta daquele evento emergencial então mobilização e desmobilização é um dos mais críticos pontos porque quando você está em uma situação de emergência acredito que quem trabalha indústria ou unidade que tem situações de emergências já vivenciou na hora da emergência a gente vai pedindo ah, traz manda mais dez caminhões pipa manda mais dez ambulâncias manda a gente só vai pedindo porque tem ali os conceitos de preservar a vida preservar o meio ambiente as pessoas que estão ali e por final preservar o patrimônio você vai pedindo todo aquele recurso para vir vai mobilizando aquilo e aquilo uma hora a conta vai chegar e às vezes você mobiliza um caminhão pipa e você não precisa daquilo às vezes você mobiliza uma autobomba e a autobomba fica parada lá e você não utiliza você pede mais então a gestão o sistema de comodidade ele vem justamente para gerenciar isso e o manejo de recursos a mobilização e desmobilização de recursos é muito importante uma situação de emergência você precisa ter esses recursos disponíveis para poder usar mas não adianta você ter disponível porque ter ah vou mobilizar que se eu precisar não então você tem lá a pessoa responsável para fazer a gestão daquele recurso de pedir entregar a sessão de operações para atuar a sessão de operações é aquela que atua e garantir que o cenário emergencial ele vai ser tratado ele vai ser extinguido de modo que essa resposta seja eficiente então esses são os principais pontos do ICS roda esses algumas pessoas falam nove princípios algumas literaturas falam nove outras 14 princípios que são desdobramento manejo de recurso entre mobilização desmobilização mas são os princípios que fundamentaram o sistema de comando do incidente e que faz todo sentido para você fazer uma gestão de emergência né por fim que já já chegando ao final até da apresentação trago aqui para vocês algumas referências importantes para quem quiser pesquisar quem quiser tem muito material disponível muito material em inglês disponível na internet né na FUMAR que é agência de emergência federal americana né e ela tem um que a gente chama de gerenciamento de incidentes né onde lá tem o manual do ICS100 ICS200 o NINDS né informações muito relevantes para quem quer aprender quem quer mergulhar mais nessa área trago para vocês eu já trabalhei com um plano de emergência sem um sistema de comando de incidentes e com um sistema de comando de incidentes agora é totalmente diferente as responsabilidades a a a forma como atender a emergência ela fica muito mais planejada instruída né tem muito mais os processos bem definidos do que quando você não tem um papel onde você tem um comandante alguém que vai falar para fazer alguma coisa mas fazer o que quando com com aquela resposta estratégia tática e de tarefas só o sistema de comando de incidente hoje que a gente tem a referência aqui que a gente utiliza aqui ele consegue nos trazer isso e nos consegue fazer atender as emergências da melhor maneira possível então era isso não sei se ficou alguma dúvida eu vou abrir aqui para perguntas se tiver alguma dúvida eu estou à disposição muito bom Evelyn muito bom obrigado pela apresentação eu tenho algumas perguntas eu queria fazer a você quando a gente fala de emergência de sinistro especificamente na empresa onde você trabalha tem outras empresas ao redor que podem ser atingidas dependendo do que aconteça no complexo portuário tem ali a RPPN Caruara que pode ser atingida tem a comunidade do Açú que pode ser atingida como que vocês trabalham isso existe uma por exemplo uma sinalização um sinal sonoro uma sirene ali para o pessoal da comunidade do Açú existe um movimento integrado entre as entre as empresas ali instaladas caso ocorra algum evento adverso para que as empresas tomem ações em conjunto como é que é feito isso Tiago obrigado excelente pergunta são duas coisas até um pouquinho distintas mas que elas se trabalham no conjunto quando a gente fala em as empresas aqui dentro da área portuária a gente tem um plano que a gente chama de plano de auxílio mútuo no qual um evento dentro de uma empresa dentro da área portuária tem um auxílio de todas as empresas que faz parte dentro do complexo do porto do grupo prum tá e assim o que é bem importante falar sobre isso dentro de cada plano de emergência de cada unidade no plano de emergência a gente faz essa análise de cenários o que que pode atingir a comunidade o que que pode atingir a outra empresa do lado e quais as ações a gente vai tomar eu vou te trazer um exemplo aqui muito simples a gente tem uma linha de transmissão essa linha de transmissão ela passa pela comunidade e o que que a gente vem fazendo agora dentro dos cenários todos os cenários a gente traz para a comunidade quais são os cenários que são aplicáveis no sentido de que se em casa acontecer a gente precisa que ele esteja ciente tá e faz isso com uma frequência de modo acompanhar o empreendimento né a vida útil do empreendimento e todas as ações estejam alinhadas com as pessoas então às vezes é sinal sonoro às vezes é canal de comunicação às vezes é comunicação através de apresentações palestras e até mesmo decimulados que a gente realiza com todos as partes interessadas que a gente chama né que participam do nosso processo não sei se eu respondi sua pergunta se era se era essa não é respondeu sim é uma outra coisa eu particularmente trabalhei aí em empresas terceirizadas então se eu tivesse trabalhando aí é você seria meu fiscalizador e uma coisa muito complicada que acontecia aí na época né não sei se acontece hoje porque tem dois anos que eu que eu saí do do complexo que eu não vou aí então eu sei que muda muito você vai num dia tá de um jeito no outro dia tá de outro jeito totalmente diferente então a última vez que eu pisei aí pra você ter pra você ter uma ideia não tinha a GNA tá tava começando ali o processo de mobilização então eu sei que se eu for aí eu vou visitar eu vou me surpreender mas enfim é então existe essa relação entre terceirizadas e contratante aonde Wesley eu não sei se você já passou por essa experiência mas o engenheiro de segurança da terceirizada ele tem alguns desafios ali bem complexos alguns desses beiram aí questões éticas e que você defende enquanto profissional de segurança do trabalho então muitas das vezes você tem ali o correto que tá na legislação que você precisa atender e tem uma empresa que paga o seu salário que também você tem ali interesses a defender então quando eu conversava com os outros colegas tinha reunião de CIPA reuniões mensais e os colegas relatavam pra mim o seguinte olha eu tenho que fazer o certo eu sou engenheiro de segurança porém a minha empresa não quer fazer o certo e eu não posso denunciar a minha empresa porque ela paga o meu salário mas eu não posso fazer o errado porque eu tô sendo antiético e existia muito conflito né nessas relações eu queria saber de você se você percebe isso hoje aí no complexo qual é a sua relação com as contratadas e se isso de fato acontece hoje ou não é é Diego o que eu posso te dizer é assim a eu já já passei por isso tá né eu já eu já vi situações em outros empreendimentos que eu trabalho em outros empreendimentos que eu trabalhei não é é em como terceirizada mas como fiscal é de que vinham relatar pra mim sobre essas situações às vezes da empresa tá cortando recursos às vezes da empresa não fazer é as ações lá né dos programas é de risco as ações dos programas de PPRA PCMSO tudo que tem que fazer só que aqui eu a gente eu posso falar pela GNA a gente tem uma visão um pouco diferente disso e pra gente é um pouco é dá bastante orgulho assim na verdade nós somos financiados por uma instituição internacional e uma frequência é boa assim a gente tem reuniões e a gente tem auditoria deles aqui no site né por conta da pandemia a gente teve que mudar mas fez uma auditoria virtual pra eles que eles ficaram impressionados e assim o que a gente tem pregado aqui e tem dado certo é o que? a vitória a vitória do EPSista né que a gente chama do do contratado é a nossa vitória a GNA precisa entregar um projeto até 31 de maio de 2021 se a gente não entregar o projeto a gente daqui a pouco vai ter sofrido várias sanções então pra gente não faz sentido ficar só com o fiscal então a gente vem atuando eu não não respondo diretamente pra área de segurança mas mais pra área ambiental a gente não vem só ficar autuando e fiscalizando a gente gosta de pegar e fazer junto porque fazer junto a gente constrói um jeito de se fazer sendo o melhor jeito de modo que quando tem essas questões ah eu não vou fazer porque não é contrato a gente tem um contato um anexo contratual que a gente chama de HSE muito robusto onde a gente colocou tudo que era responsabilidade da empresa fazer até o final do contrato e a gente cobra por isso então a partir do momento que a construção em conjunta não vem sendo feita né empresa a empresa a gente atua com anexo contratual e eu te falo que poucas as vezes a gente precisou porque as empresas que estão trabalhando aqui na GNA são bastante comprometidas com a saúde segurança e meio ambiente né até abrindo um parêntese aqui a gente completou 20 milhões de homem mora a exposição a risco nas obras da GNA sem acidente com afastamento isso é uma marca impressionante uma obra que você chegou a ter pico de 6 7 mil pessoas você não ter uma pessoa que chegou aqui de manhã foi pra casa e foi voltou ou não voltou pra casa ou voltou pra casa de modo a ficar afastado então tivemos pequenas ocorrências sim que não geraram afastamento isso é muito impressionante numa construção de obra de obra civil né então são coisas que a gente vem construindo lógico um dia após o outro construindo essas ações pra poder junto com os EPCistas junto com as contratadas a gente deixar um legado aqui que é ter a térmica ter o terminal GNL da GNA e não ter deixado nenhuma vida aqui por conta da construção das obras não beleza Wesley eu vou aproveitar você porque a gente tem um horário bom ainda se você assim puder é claro né eu sei que você tá trabalhando porque tem alguns questionamentos que os alunos fazem pra gente em sala de aula é claro que algumas coisas a gente sabe a resposta por ter vivido aí o que você vive hoje né mas é interessante ouvir de quem tá aí hoje de quem tá trabalhando quem tá por dentro dos processos você falou você falou da parte do meio ambiente aí pegando mais especificamente na sua área uma coisa que acontecia também e acontece é comum aqui em campus eu não sei se você é nativo de campus ou não e nem quanto tempo você está aqui mas uma coisa que acontece aqui e muito tá muito nós temos alguns cursos de engenharia ambiental em campus tá e aí citando por exemplo IFE Estácio de Sá tá que tem esses cursos de engenharia ambiental e aí o profissional de engenharia ambiental ele se forma e ele não consegue trabalho tá a não ser se ele for atuar como consultor a maioria dos engenheiros ambientais que eu vejo acabam atuando como consultores porque não conseguem emprego em empresas e muito disso Wesley acontece pelo fato das empresas contratarem engenheiros de segurança do trabalho e pegarem esse engenheiro e colocar para fazer a gestão ambiental porque eles entendem essas empresas eles entendem que é uma área muito próxima da engenharia de segurança e que esse profissional tem ali na sua grade de disciplinas a gestão ambiental a minha opinião pessoal antes de passar a fala para você é que são sim áreas que que se conversam tá mas eu acho que o mais correto seria ter um engenheiro ambiental trabalhando junto com o engenheiro de segurança qual é a sua opinião sobre isso eu sou super a favor e defendendo também os engenheiros ambientais que deveriam sim e isso eu te falo aqui junto eu sou coordenador de HSE e junto comigo eu tenho um colega que é coordenador de HSE também de segurança então a GNA tem uma equipe de meio ambiente uma coordenação de meio ambiente e uma coordenação de segurança você ouviu a pergunta que falhou para mim aqui você ouviu ela toda? ouvi ouvi sim ah beleza obrigado tá então é isso eu acho que é importante ter é importante ter a área de meio ambiente e a área de segurança muito bem definida até porque aqui a gente solicita que tenha todo o levantamento todo o levantamento de aspectos e impactos identificação de perigos e riscos seja feito por profissionais de meio ambiente seja feito por profissionais de segurança para poder garantir que vão ser bem feitos para é o problema eu costumo falar que é resolver o problema na base se você resolve o problema de identificação de perigos e riscos levantamento de aspectos ambientais em conjunto com a legislação ambiental e legislação de segurança do trabalho você consegue mapear melhor você consegue enxergar melhor os cenários que vão vindo daquele processo daquele empreendimento e você consegue trabalhar melhor nas ações seja procedimento seja treinamento seja outras ações para poder garantir que o empreendimento vai rodar vai ter a pessoa de meio ambiente vai funcionar bem o empreendimento vai rodar vai ter a pessoa de segurança e o empreendimento vai rodar muito se fala hoje de QSMS que é basicamente você integrar esses setores meio ambiente segurança saúde e qualidade de trabalhar de maneira integrada em conjunto mas cada um na sua área e o meu pensamento ele tem uma inclinação para o seu acho que a gente está alinhado nessa opinião uma outra coisa falando agora basicamente da sua palestra e aí o pessoal eu estou fazendo pergunta aqui mas se vocês tiverem pergunta coloquem no chat que eu passo aqui para o Wesley em relação ao pai você tem ali o plano de atendimento à emergência e muitas das vezes Wesley repito eu costumo frisar porque eu não sei se acontece com vocês hoje esse pai vira um pai de gaveta em algumas empresas principalmente terceirizadas como é que você procede com isso isso infelizmente a gente tem a cultura isso é cultural até você falou se eu pergunto se eu era de campus não, eu não sou de campus eu sou de Volta Redonda trabalhei muito tempo em Volta Redonda lá na CSN depois trabalhei um bom tempo no estado do Maranhão lá em São Luís e eu falo que a cultura é por conta disso já rodei Norte Nordeste Sudeste só não fui para o Sul ainda e eu sempre enxerguei isso as pessoas existem os documentos não é só para plano de emergência é para PPRA PCMSO faz para botar numa gaveta e falar que tem e na hora que a coisa acontece você escreveu o que ia fazer e não fez aqui a gente conseguiu isso a gente tem lógico coisas a melhorar isso é nítido para mim é claro para a gente aqui mas a gente cobra muito acompanha muito esses documentos de modo que por ser um empreendimento novo a gente precisa saber se a gente está preparado para poder fazer eu já tenho uma experiência grande em termoelétrica e na parte de terminal de portos também eu trabalhei muitos anos no Maranhão numa empresa térmica que recebia seu combustível via navio e aqui não vai ser diferente então isso é importante ter o documento fazer bem o documento e aqui é um parênteses até também para o pessoal que faz consultoria está se formando fazer consultoria fazer PPRA fazer PCMSO fazer plano de emergência visitem as unidades vá às unidades não faça isso acontecia muito quando eu ia avaliar PCMSO PPRA só mudavam o nome da empresa então um profissional de saúde segurança meio ambiente de segurança do trabalho fazendo documentos que vai ser serviço só para guardar na gaveta então isso não faz muito sentido então a partir do momento que você coloca sua RT lá coloca seu nome lá é importante se cobrar isso olha eu fiz mas tem que ser executado você como profissional responsável daquilo tá então as empresas precisam acho um pouco disso olha a gente está fazendo aqui um documento a gente precisa ter esse alinhamento de expectativas igual eu fiz ali na apresentação de justamente vamos fazer o documento e vamos executar as atividades que estão previstas no documento senão não faz sentido né e aqui a gente tem feito muito isso a gente faz muitos simulados a gente tem um meu chefe tá até aqui essa semana a gente tá acertando todo o calendário de treinamentos e simulados de emergência ainda apreciando o que a gente quer fazer online e já prevendo o que a gente vai fazer para o ano que vem justamente para responder todos os itens que trazem dentro do nosso sistema de emergências que é muito complexo é novo né um sistema de combate sistema de comando de incidente muitas das pessoas que aqui estão não tinham antes em outras empresas também vivência nesse sistema de comando de incidentes e a gente precisa treinar para garantir que em caso de um evento de emergência a gente não vai precisar mobilizar a estrutura completa porque o cenário vai expandir a gente vai mobilizar o mínimo que precisar e vai responder e vai acessar a emergência beleza você falou sobre a questão do simulado Wesley esse simulado como é que você faz para avaliar ali a efetividade do simulado existe algum algum indicador que você utiliza essa seria uma primeira pergunta uma segunda pergunta é se vocês fazem simulados integrado com as outras empresas se vocês fazem o de vocês e se fazem o integrado sim respondendo a primeira pergunta depende da forma a gente tem uma série de tipos de simulado a gente tem um simulado que a gente chama de tabletop que é o simulado de mesa ou seja bota todo mundo na sala e vê as ações a gente tem um simulado de comunicação que é teste de comunicação é ligar pegar o telefone ligar ver se o telefone está funcionando ver se o cara está disponível ver se vai atender no prazo que a gente propôs no plano de emergência e o simulado de mobilização total esses dois são mais simples de você fazer indicadores é ver se está funcionando ou não o de mobilização total a gente avalia tempo de mobilização se o recurso foi suficiente a qualidade do recurso se as pessoas estavam treinadas então esses são os indicadores e esse geralmente maior o de mobilização total é o que a gente envolve todas as empresas do porto então a gente fez aqui em março um pouco antes da pandemia um simulado onde teve a presença de algumas empresas do porto e do órgão ambiental que foi um simulado de vazamento de óleo no mar justamente para responder um daqueles documentos que a gente tem e a gente avaliou justamente isso se as pessoas estavam treinadas para responderem se o fluxo de comunicação foi bem atendido se a metodologia de combate ao incidente foi adequada se o material se as pessoas atenderam no prazo que estavam previstos dentro do dentro do plano de emergência que a gente chama tem muitos nomes né? plano de atendimento de emergência plano de emergência plano de emergência local a gente está adotando aqui na GNL uma metodologia plano de emergência ponto independente se é de atendimento se é local se é individual a gente tem o que é legal um plano de emergência individual que é para atendimento a uma resolução com a ANAMA mas os outros todos a gente chama de plano de emergência bacana bacana é interessante ver ver essa esse movimento de vocês porque você pega uma empresa do tamanho da GNL onde as pessoas tem uma perspectiva de emprego grande vai vir para cá vai gerar emprego se eu não me engano vai ser o maior complexo termoelétrico a gás natural da América Latina não é isso? se eu tiver que invocar você me corrija é exatamente isso com a implantação da térmica 2 que está previsto para 2023 ela operar vai ser o maior complexo da América Latina termoelétrica a gás natural beleza pessoal eu coloquei aí um negócio de lista de presença mas está errado eu vou colocar o correto a lista de presença está equivocado já vou corrigir já Wesley eu queria que você falasse um pouquinho com a gente sobre a importância do trabalhador na hora da resposta é a emergência porque a gente hoje eu particularmente que sou pesquisador da área de segurança infelizmente não existe um um programa de mestrado e doutorado no Brasil sobre segurança então a gente tem que ir para um programa e lá escolher a linha de pesquisa de segurança eu particularmente trabalho no laboratório de ergonomia e estou me apaixonando pela área de ergonomia resiliência ergonomia e tal e aí dentro do contexto existe a abordagem de safety to que a gente fala hoje que é uma abordagem que você não culpa o trabalhador pelos eventos e sim fala que aconteceram várias ações que levaram até aquele evento adverso e a gente procura ver as coisas boas que acontecem então muitas das vezes você trabalha em uma empresa e fala assim poxa na GNA em 10 anos ocorreu um acidente lá o acidente foi grave a empresa é ruim você olha para um acidente que aconteceu e esquece dos 9 anos em que tudo deu certo e que nada de ruim aconteceu então essa abordagem de safety to ela visa isso ver o que acontece de bom então queria que você falasse sobre a importância do indivíduo do indivíduo nessa resposta da emergência eu acho que é interessante falar sobre isso isso é muito importante Diego a questão do safety to porque hoje a gente tem que aprender com tudo que acontece a gente costuma falar bastante aqui sobre a importância de ter as lições aprendidas com qualquer evento qualquer evento potencial que a gente tem qualquer quase acidente a gente chama aqui de quase acidente com alto potencial a gente faz investigação a gente avalia de modo a aprender o que aconteceu quais foram as barreiras que é uma série de barreiras que foram quebradas se você pegar no dia comum mesmo beleza eu vou no shopping vou ao shopping com segurança então tem uma série de barreiras eu vou atravessar na faixa eu não vou falar no celular eu vou observar vou esperar um sinal para eu passar cara você vai quebrando essas barreiras olha passei fora da faixa falando no celular e sem olhar para os lados então a chance de acontecer é muito grande então é é um dos pontos que a gente faz aqui então é investigar todos os incidentes de alto potencial e potencial impacto para poder aprender com os erros aprender o que que a gente errou e o que que pode ser melhorado tá então é dentro da da emergência também é bastante isso e de não achar culpados a gente já entra já tem uma metodologia de investigação aqui que a gente não quer saber de culpado a gente não quer saber o nome a gente quer saber o que que aconteceu o que que a gente pode melhorar para poder para poder que isso não venha acontecer de novo ou se foi alguma barreira que a gente não percebeu que tinha que ter e não tem na semana passada foi dia 6 de outubro na verdade a gente dentro do programa de treinamento da GNA de saúde e segurança e meio ambiente a gente fez um treinamento é fatores humanos em processos industriais então a gente tem um especialista em fatores humanos aqui e foi uma cadeira que eu tive nesse curso de especialização de segurança de processo que é o essencial né como a condição do ser humano pode ocasionar né danos assim que a gente não consegue mensurar então é importante que você observe a pessoa você dê treinamento para ele aprender você garanta que quando acontecer alguma coisa você vai aprender com os erros porque senão a pessoa começa a esconder as informações e evita com que incidentes até maiores aconteçam na frente então isso é bastante importante aqui para a gente e a gente assim esses dois anos que a gente tem aqui a gente aprendeu bastante com erros tá foi 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 muito positivo apesar de de ainda bem não ter esse esse nenhum tipo de acidente com pessoas e nenhum acidente grave com patrimônio nem meio ambiente aprender com as coisas com um pequeno vazamento aprender com uma peça que caiu de uma altura e poderia ter atingido alguém aprender com um equipamento que caiu da base e teve dano patrimonial e teve que comprar outra peça isso foi muito importante eu acho que esse é o resultado de não estar tendo incidentes maiores beleza beleza é é interessante ouvir a sua fala porque como eu disse o meu projeto se tudo der certo vai vai ser feito aí com vocês e com certeza a gente vai conversar bastante se isso realmente se consolidar espero que sim mas é interessante ver o por exemplo a gente fala na ergonomia lá do sistema sociotécnico né eu tenho máquinas perdão tecnologia o ambiente e as pessoas e tecnologia acaba incluindo as máquinas né e essa interação como que ela tem que ser feita e aí dentro da parte de meio ambiente tem o conceito também de sustentabilidade né onde eu pego econômico ambiental e social e aí eu queria ver com você já que você atua na parte de meio ambiente quais ações e é importante falar isso para o público externo porque as pessoas não tem conhecimento disso né das ações que vocês visam aí ou que vocês executam ou planejam executar de responsabilidade socioambiental porque é interessante a gente divulgar empresas que visem a preservação do meio ambiente visem trabalhar de maneira sustentável e é interessante que a comunidade saiba disso né eu acho que é interessante se você puder falar Wesley sobre isso acho que seria uma grande oportunidade A gente hoje aqui tem algumas ações socioambientais né as mais efetivas que hoje a gente enxerga que vem executando com relação a obra que é a condição que hoje a gente tem acompanhamento junto com a comunidade e reuso de parte dos resíduos que estão sendo utilizados tanto para a comunidade interna tá para o público interno quanto com o público externo resíduos de madeira que viram 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 cadeiras para as bancos mesas para a área de vivência para a comunidade para as escolas né então isso é um exemplo assim efetivo do que a gente vem fazendo de sócioambiental além de programas em datas comemorativas lógico dia da água semana do meio ambiente dia da árvore ações pontuais né mas que vem surgindo um efeito muito importante adicionalmente a gente tem um projeto dentro da da reserva né que é de recomposição florestal lá e que assim para a gente hoje é um dos que mais traz orgulho para a gente em poder contribuir para tanto para a preservação da reserva caruara que é um uma área de restinga muito importante também quanto contribuir para a recuperação dela entendeu recuperação de áreas que recomposição de áreas que não tem mais mudas de restinga então são alguns dos exemplos assim a gente teria outros também que a gente está em andamento e que a gente conseguiria também mostrar mas esses hoje são os exemplos mais palpáveis que a gente tem hoje andando aqui na Jânia bacana bacana Wesley quando quando eu trabalhei se não me engano a primeira vez que eu atuei no Porto teve um incêndio próximo aí ao complexo um incêndio criminoso na época e eu fiquei muito impactado positivamente com a com a atuação da brigada de emergência e com a atuação das empresas que se uniram ali em conjunto para atuar nesse combate isso hoje como é que está sendo feito como é que funciona isso hoje aí no complexo hoje ainda está naquela época ainda tinha faltava um pouco de estrutura pelo que eu tenho de informações aqui e hoje isso está formalizado através do que eu te falei do plano de auxílio mútuo das empresas do complexo então as empresas ainda estão se estruturando ainda mais para ter mais recursos para poder para poder responder uma eventual emergência lógico o que que foi feito ao longo desse ano desses anos que foi também muito importante as ações de prevenção é preparação para resposta é importante você está preparado numa eventual emergência mas as ações de prevenção são ainda mais importantes é você fazer um aceiro manter o aceiro bem feito é você fazer treinamento de com as pessoas é você dar fazer o levantamento estudos de risco para poder saber quais são os riscos que tem em eventuais atividades para poder ter tanto recurso para resposta quanto também ações para ele não vir a acontecer então isso a gente tem feito muito fortemente aqui nos projetos na fase de projeto e na implantação dos projetos da GNA beleza Wesley Wesley eu tenho uma pergunta final para te fazer para não tomar muito seu tempo sei que você está trabalhando mas eu acho pertinente essa pergunta me foi feita há uma semana mais ou menos por um aluno e aí eu procuro responder ao aluno quando ele pergunta mas eu guardo a pergunta para eventos como esse porque eu acho que são perguntas que devem ser feitas para mais pessoas me perguntaram assim professor a gente sabe que você trabalhou no complexo portuário sendo fiscalizado como empresas contratadas e a gente percebe que as pessoas que te fiscalizaram hoje são suas amigas pessoais como é possível isso você ser amigo de quem te fiscalizava de quem ficava enchendo sua paciência e aí eu vou citar dois exemplos o Vinícius que trabalha com você que é meu amigo pessoal sim de fato e quando eu trabalhei a primeira vez ele trabalhava na Prumo e eu prestava serviço para a Prumo e ele era a pessoa que me fiscalizava ficava no meu pé ali e hoje a gente virou amigo hoje não tem tempo que a gente é amigo tem o Luiz Polei que é o fiscal do Ministério do Trabalho antigo Ministério do Trabalho agora secretaria também me fiscalizava ali aqui em Campos quando eu trabalhava em construtoras aqui e ele fiscalizava as minhas obras e bem rígido por sinal mas o que tem que ser nada além das das funções dele e hoje eu tenho essas duas pessoas como amigas e trabalham comigo nas pós-graduações que eu coordeno então inclusive fazendo um levantamento assim de cabeça se eu não me engano 50% do 50% a 80% agora eu não tenho esse número mas é mais de 50% com certeza dos meus professores atuam no complexo portuário então são engenheiros de segurança do porto são engenheiros ambientais do porto então eu tenho muito orgulho disso de trazer esses profissionais do porto que muitas das vezes são excelentes professores mas por ser de fora não conhecem a dinâmica da cidade não conhecem a dinâmica das universidades e tem um pouco de dificuldade de se colocar enquanto professores então a gente tem tem feito esse trabalho e tem dado certo mas enfim a pergunta é é transferida para você como um fiscal uma relação de fiscal e fiscalizador pode ser tão boa no meu caso foi tão boa mas aí trazendo para você a ponto desses profissionais acabarem criando um um laço não necessariamente de amizade nem sempre vai acontecer comigo aconteceu mas não necessariamente mas pelo menos um laço de respeito mútuo né como que se cria esse laço de respeito mútuo então Diego assim eu tenho uma visão um pouco até ampla sobre isso no seguinte sentido a gente tem que ter respeito mútuo com todo mundo e assim eu nunca tive na posição de fiscalizado a não ser pelo corporativo das empresas mas eu sempre tive na posição de fiscal e o que eu procuro fazer sempre quando eu chego e não foi diferente quando eu cheguei aqui é chamar as pessoas e falar assim cara qual que é o seu objetivo aqui o meu objetivo aqui é construir essa térmica não ter problema ambiental não ter problema de segurança e no final da obra a gente fazer um churrasco tomar uma cervejinha tomar um refrigerante e assim junto fazer o certo e fazer junto o nosso objetivo aqui tem que ser o mesmo tem que ser o objetivo entregar essa obra no prazo sem problema ambiental e sem problema de segurança do trabalho o seu é esse se o seu é esse a gente vai citar super bem e assim a gente tem discussões acaloradas isso eu não nego tem mas sempre mantendo respeito com as pessoas sempre entendendo que tudo pode ser dito é um lema que eu levo pra minha vida isso é importante trazer tudo pode ser dito o problema é a forma eu não vou falar pra você olha Diego você tem que fazer isso porque isso está no contrato e assim que você vai fazer porque está escrito aqui ou eu posso falar assim ó Diego você não faz nada direito é isso olha aqui está no contrato você não sabe de nada então as vezes a forma como a gente diz não é bem recebida pelas pessoas então é tudo pode ser dito vamos dizer vamos falar vamos ser transparentes com as pessoas de modo que o objetivo pra todo mundo seja feito e seja positivo tá então é isso acontece eu acho que eu conheço o Vinícius né como você disse é uma pessoa sensacional uma pessoa que eu também tenho uma amizade com ele apesar de estar dois anos aqui já criei um vínculo de amizade forte com ele com a família dele a filha dele me liga pega o celular dele e a última ligação ela liga pra mim e fica conversando comigo sabendo que é a última ligação então isso é muito legal é muito legal você ter respeito pelas pessoas porque a gente também não sabe o dia de amanhã amanhã eu posso ser fiscalizado então precisa se trabalhar nisso precisa a nossa área de saúde segurança e meio ambiente ela ainda tem uma visão de que a gente só quer cobrar e não dar um retorno então é importante isso até entre nós mesmos sabe então é importante a gente ter essa noção de que tem um objetivo vamos cumprir o objetivo em conjunto vamos fazer a coisa em conjunto olha isso daqui eu não achei certo o que você fez comigo o que você falou e não está isso previsto aqui eu não consigo fazer como que a gente pode fazer diferente tem outra forma de ser feita então é acho que é conversando eu assim hoje aqui dentro da GNA com todas as empresas que passaram eu assim tive discussões com muitos acaloradas de posicionamento mas converso com todos tenho amizade com alguns e conheço e outros também me procuram mesmo não sendo amigo porque acabam tem algumas pessoas que são de fora vão embora mas fica aí o respeito o conhecimento e esse mundo é muito pequeno gente hoje a gente está hoje eu estou aqui na GNA amanhã eu posso estar aí na Cândido Ambientes trabalhando com o Diego sendo responsável ou vice-versa o Diego aqui trabalhando comigo então é importante a gente ter esse respeito independente seja de colega seja de superior seja de pessoa que a gente acaba sendo responsável por ela para poder atender o objetivo em comum em conjunto só fazendo uma a sua fala também algumas coisas que a gente ouve e é bom frisar ontem a gente teve uma palestra com a Cristina sobre sobre currículo empregabilidade e uma coisa que as pessoas me falam e eu entendo porque as pessoas falam não acho que está sendo lunático não eu entendo talvez se eu estivesse no lugar delas eu pensaria assim que eles falam assim Diego como é que pode você trabalhou no porto é bem relacionado tem um network bom por que você não está lá hoje e aí a minha resposta Wesley é a seguinte primeiro que as amizades que eu fiz eu fiz por amizade é claro que a gente sabe que o bom relacionamento ajuda a gente em muita coisa as minhas amizades foram feitas por amizade e eu entendo que não é o momento eu já tive uma primeira vez saí tive a segunda saí pode ser que eu tenha terceira pode ser que eu não tenha eu sou muito tranquilo em relação a isso mas as amizades eu faço questão de levar sim tá por isso que eu te falei de buscar ter professores do porto porque eu sei que isso agrega para os meus alunos tá eles vão ver na prática o que acontece tá e também porque são pessoas que eu confio pessoas que eu sei do trabalho do comprometimento da ética então eu trabalho dessa forma tá e eu acho que isso é importante a gente ter network é muito bacana mas ter amigos é mais bacana ainda e eu posso falar isso que eu tenho alguns amigos aí dentro tá legal é Wesley mais uma questão que me apareceu aqui eu falei que era a última mas acaba que o negócio desenvolve sobre a gestão de resíduos aí cara é bom você falar isso pra gente porque tem alunos aqui de engenharia ambiental também tá não só de segurança e aí o pessoal às vezes fica com dúvidas como é que é o gerenciamento de resíduos no Poço do Açú né pra onde vai esse resíduo né como é que é a separação você pode falar um pouquinho hoje a gente tem uma uma condição de gerenciamento de resíduos aqui por ser uma obra né é um pouco diferente até do que será numa condição normal de operação hoje a gente tem uma empresa que ajuda a gente na gestão de resíduos e ela faz a coleta o transporte né com a emissão dos manifestos de toda a documentação que é que deve ser feita e é encaminhado pra uma área dela de segregação porque hoje a gente consegue fazer uma prévia que é uma pré-seleção aqui e esses materiais vão pra lá pra fazer uma segunda segregação de modo que os resíduos que forem recicláveis vão pra reciclagem e os resíduos que devem ser destinados vão ser destinados seja pra uma unidade de tratamento de resíduo perigoso ou seja pra unidade de tratamento de resíduo classe 2 né que a gente chama que é não perigoso né e hoje é dessa forma que a gente assim muito rápido é dessa forma que a gente faz é um resíduo bastante volumoso né hoje a gente tem uma quantidade grande de resíduo por conta do ambiente de obra que acaba a gente tendo que ter essa empresa pra poder nos auxiliar beleza a questão de condicionantes que você tem que atender aí Wesley você tem algum mecanismo de avaliação de desempenho dessa dessas condicionantes que precisa ser atendida tem a gente tem um sistema que a gente chama de gerenciamento de requisitos legais de licenças né no qual a gente acompanha porque são vários empreendimentos então são uma série de licenças e cada uma tem as suas condições diferentes às vezes algumas condições semelhantes mas condições diferentes no qual a gente tem que acompanhar de acordo com a periodicidade né então é assim que a gente faz nesse sistema é um controle né um sistema de controle por data e a gente faz o atendimento e o agendamento o planejamento das coisas de acordo com o prazo que a gente tem que responder e a periodicidade prevista na condicionante beleza Wesley só te agradecer cara pela disponibilidade sendo repetitiva sei que você está no trabalho né te agradecer muito em nome da Universidade Cândido Mendes de ter que é importante conhecer novas pessoas e hoje eu tive o prazer de conhecê-lo então é bom a gente é conhecer pessoas que tenham experiência que possam trazer coisas que agreguem pra gente então tenho certeza que o evento hoje foi muito bom foi muito engrandecedor pra mim em especial como eu te disse a minha pesquisa vai ser nessa área então pra mim foi foi um dos eventos mais relevantes que nós tivemos no nosso primeiro congresso e aí eu me coloco à disposição sua o que você precisar aqui em campus enquanto coordenador de de pós da Cândido Mendes enquanto pessoa né o que você precisar é eu tenho meu contato estou à disposição tá espero que nós possamos estreitar os laços aí eu não eu não bebo cerveja mas que a gente possa sair com o Vinicius aí pra eu tomar um suco com vocês você na cervejinha e eu no no meu suco tá mas que nós possamos sentar quando isso acabar nessa pandemia acabar e bater um papo sobre segurança do trabalho sobre meio ambiente é muito bom sentar num num local agradável e conversar com pessoas que tenham algo a falar algo a trazer pra gente então o Vinicius tá me devendo isso há muito tempo e agora estendo o convite a você também tá e a gente vai fazer isso sim se Deus quiser no mais aí é te desejar sucesso na sua estadia aqui em campus aí na na GNA que seja longa a sua labuta aí na GNA e é te agradecer o sentimento aqui da Universidade Cândido Mendes e o meu é gratidão te agradecer por ter participado conosco tá e repito estou à disposição sempre que você precisar tá bom meu querido então por favor faça o encerramento aí do nosso evento por favor Diego eu agradeço também a oportunidade né acho que é muito legal compartilhar um pouco com isso pouca coisa que eu sei assim conte sempre comigo sempre que precisar pode contar se tem meu contato agora também precisando só entrar em contato queria agradecer aí a atenção de todos os alunos e pessoas que participaram e assim importante é sempre sempre tá agregando conhecimento é a nossa carreira engenheiro de member de segurança especialista em segurança é isso é ter conhecimento é aprender é escutar as pessoas que às vezes pode trazer sempre alguma coisa nova pra gente tá então é obrigado pela oportunidade mais uma vez e sigo à disposição beleza só pra falar que o Vinícius tá acompanhando a gente aí aí ele diz que ele deve ele me deve mas paga quando puder então já está registrado que é verdade o que eu falei tá certo e aí ele mandou mensagem em nome do Samuel né o Samuel acho que é o filho dele né acho que ele usou lá o link do filho dele pra mandar mensagem Vinícius um abraço pra você você sabe o quanto eu te respeito o quanto eu te admiro como pessoa e como profissional obrigado pela sua amizade e obrigado por ter me dado a oportunidade de conhecer o Wesley que deu essa brilhante palestra pra gente hoje pessoal estamos então encerrando a nossa palestra de hoje às 11 horas teremos a palestra com o professor Kleber tá o professor Kleber ele pesquisa sobre acidentologia ele é um dos grandes pesquisadores aí a nível nacional sobre plano de emergência situações de emergência então eu acredito que ele vai falar um pouquinho também sobre situação de emergência ele tem grandes trabalhos na área de emergência de atuação ali em sinistros né em situações adversas então vai agregar muito vai eu tenho certeza que vai completar aí a palestra do Wesley né conhecendo o Kleber como eu conheço então não percam às 11 horas o professor Kleber falando sobre acidente falando sobre emergência tá vai ser um prazer recebê-lo também como foi receber o Wesley Wesley obrigado que Deus te abençoe até uma próxima pessoal até daqui a pouco um abraço obrigado obrigado pessoal tchau